Segundo o ex-presidente do Odebrecht, Pedro Novis, o esquema de corrupção da empreiteira em São Paulo começou com Paulo Maluf e Orestes Quércia, na década de 80. Aos procuradores, Pedro Novis contou que entrou no grupo Odebrecht nos anos 70. Ele disse que em 1980 participou ao lado de Emílio Odebrecht da compra da CBPO, uma das maiores construtoras da época. Segundo ele, desde aquele período funcionava um esquema de corrupção. Havia já uma estrutura montada na organização para atender as demandas de campanha e das obras relativas à Caixa 2. Os recursos eram gerados a partir de subempreendedores superfaturados ou a partir da compra de terrenos superfaturados. No começo dos anos 80, o Estado era governado por Paulo Maluf. Na época, ele era filiado ao Partido Arena, que apoiava a ditadura militar. De acordo com Pedro Novis, a CBPO pagava uma porcentagem dos contratos da empresa com o Estado para Paulo Maluf, via Caixa 2. Novis contou ainda que, ao se tornar diretor da CBPO, fez repassas ilegais de dinheiro durante o governo de Orestes Quércia do PMDB. O Orestes Quércia comandou o Estado entre 1987 e 1991. O Orestes Quércia foi um programa grande de obras rodoviárias. O que eu citaria aí com destaque é a rodovia Carvalho Pinto, que nós fizemos um trecho. Os casos relatados pelo ex-presidente da empreiteira não devem seguir adiante, porque os crimes já prescreveram. Coércia morreu em 2010. O PMDB paulista não quis se manifestar. A assessoria do deputado federal Paulo Maluf, do PP, também disse que não vai comentar o caso.